E aí, pessoal, beleza? BDIC doideu na área pra mais um vídeo E hoje é vídeo de Lucky Block E como vocês estão vendo, eu não tô sozinho não Dá um salve, galera! É salve, rapazinha, já! Muito bom! Tem meu cachorro Pingo Bebe Kira, Bebe Fidelis Todo mundo junto, é o bebê doido, o cachorro doido Todo mundo doido! E aí, tem uns inscritos doidos também Mas ó, esse doido aí é brincadeira Tá bom, viu, galera? Não fica bravo Comigo não, vocês são muito gente boa Vocês sempre deixam bastante gostei Aqui no vídeo, e deixam a gente muito feliz Não só eu, deixam o Pingão Feliz, o Kira e o Fidelis Porque como eles estão participando do vídeo O like vai falar, pô, gostei Gostei bastante dessa galera aí toda junta É, gostei do bebê Kira, ele é muito bonito Olha que bonitão! E o bebê Fidelis? Temos uma pessoa aqui, velho, que tá muito Enganada Não, não, não Só um comento aí que é bonito O que é aquela palavra lá? Illusion? Tá, ele tá Eu acho que ele tá faltando espelho na casa dele Não, meu bebê Fidelis Quer dizer que ele tá manjando dos ingresos, então Ó, Illusion Galera, a gente vai fazer um vídeo aqui de Lucky Block É parede de Lucky Block Vou dar Game Mod 1 pra eu mostrar Ó, essa parede aqui, ó Vou botar até um bloco aqui pra identificar, mano Faz o seguinte Bota um bloco de cada cor de vocês Como vocês já sabem os blocos Vou botar vermelho aqui do meu lado, beleza? E aí o Pingão bota branco Eita, deu ruim por causa da Redstone Esqueci, velho Eita, não E é isso mesmo que vai acontecer A gente vai abrir Essas Lucky Blocks que estão na parede Do meu lado é isso daqui Do lado do Pingo é essa daqui Do lado do bebê Fidelis é essa daqui Ó, bebê Fidelis Desse lado daqui onde eu tô, ó E aí você bota um bloco preto, por favor E aí que é a sua cor E é isso, o bebê Kira Muito bom, mano Isso, ô, bebê Kira Bota a cor amarela Pra deixar sempre igual Dos vídeos de corrida, tá ligado? Ah, beleza, beleza Boa Amarelo Kira Pingão branco Que é a cor dos nossos carros Nos vídeos de corrida Vamos quebrar as Lucky Blocks Cinco minutos Depois, pessoal Vai ser batalha, tá bom? Só que Tem uma coisa Enquanto estamos quebrando as Lucky Blocks As nossas mortes vão ser contadas Aqui do lado da tela Vou mostrar pra galera Aqui onde tá meu mouse Tá vendo? Do lado direito Temos zero mortes cada um Enquanto quebrando as nossas Lucky Blocks Se a gente morrer Não vai contar nos cinco minutos Mas depois vai valer, beleza? Ô, bebê Kira Quando der os cinco minutos Você limpa o número de mortes pra gente, por favor E aí Pode deixar, pode deixar Vai tá valendo Vai ter um momento do vídeo Que eu vou pegar e vou falar assim Ó, o Pingo fez uma bandeira, mano Muito legal Gostei, velho Ô, que ativo, hein Ó, gostei É o seguinte, mano Vai ser batalha Dos cinco minutos Pra frente E vai ter um momento que eu vou falar assim Ó, o quarto lugar Tá eliminado Porque quem tiver por último Vai ser eliminado uma hora Depois o terceiro E aí depois vai ter uma grande final Ou seja É bom focar quem tá em primeiro sempre Beleza Beleza E aí a galera deve tá com uma dúvida Como que vamos fazer Pra quebrar esses bagulhos No meio da água, né Porque é Lucky Blocks no mar Parei de deslucky blocks no mar Como vocês estão vendo A gente vai fazer o seguinte, galera Usar muito barquinho Que tá aqui no meio Ó, dentro do baú Tá bom E aí a gente pode pegar esses bots Pra andar Dentro da água Aqui, ó Nadar na água E aí quebrar os Lucky Blocks Outra coisa Uma regra muito importante Usou Lucky Potion Que é aquela poção Muito poderosa Matou alguém Derrotou alguém Vai ter que tomar um leite Pra tirar o efeito da poção Porque senão vai ser roubado Isso daí Quem tomar Lucky Potion Pode ser que, sei lá Não morra nunca, entendeu Aí não vale Então, derrotou uma pessoa Você sai correndo com o leite Que você vai pegar aqui, ó Pode pegar uns botes, ó E uns leites também aqui, ó Se vocês forem depois Beleza E aí é isso, mano Vou deixar alguns aqui Vamos tomar o leite depois Pra tirar o efeito da poção Então, spawn point no meio Game mod zero E vamos começar Que a galera deixou muito like Que eu tô vendo, viu, velho Com certeza Deixaram muito, muito like Tá valendo, galera Começou Nossa Ah, já caiu Nossa, já começou daqui Nossa Né, ele voou, mano Deu problema Deu problema, ó Ai, eu tô quebrando tudo Os magios Ô, Bimig, esse aqui é meu lado, mano Ah, onde, mano? Essa parede aqui é a minha Vermelha, ó Do lado da minha tava vermelha Ai, meu Deus do céu Aqui, ó Essa parede na frente da minha Boa, boa, boa Peguei Peguei um Lucky Potion Peguei um Lucky Potion, meu amigo Que? Mentira Ai, eu vou falar só pra vocês ficarem Nossa Que isso? Peguei muito item bom, mano Pode dar dificulte Pode dar dificulte Ai, meu Deus Eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Que caiu uns itens meus E eu tô com medo, mano Tô com medo de ter perdido eles Não, não, não perdi Eu tô com os itens aqui A galera viu, mano Eu tô muito bom, velho Nossa, o negócio tá doidão aqui O negócio tá doidão Boa, toma cuidado, galera Porque a gente, velho Vai ter que tomar cuidado Pra os itens não caírem na água Esse é o desafio desse vídeo Entendeu? Ah, dinamite Entra na água pra não explodir O pinga já morreu duas vezes Pinga morreu duas vezes Mas, mano, é de boa Falecer agora no começo Porque não vai contar Ai, eu caí no void Que isso? Caí no negócio Só vai contar na hora do PVP? É, sim Só vai contar na hora do PVP Mas, depois dos 5 minutos Pode quebrar Lucky Block também Entendeu? Ah, entendi Boa, boa Entendi Isso mesmo E aí vai contar Os falecimentos Só depois Ai Só depois do Ai Nossa, sacia de porco Só depois dos 5 minutos Deixa eu pegar esse ouro Né? Obviamente Que eu não sou burro nem nada Ai, que que é isso? Peguei fogo, mano Ai Ai Não é possível, galera Peguei que tentou nadar na lava Peguei muito fogo, mano Deixa eu ver O que que eu faço Tá, pingão pra lá Boa Pulei, pulei Pulei Vou quebrar Vou quebrar bastante coisa, galera Vou conseguir, mano Ai, de novo Lava Ai, não Não, lava não Eu preciso cair na água Não deu Ih Não deu Tá caindo na lava Ainda bem que a gente tem esses 5 minutinhos aí Mais ou menos Pra gente poder Pra gente poder Ai É aprender O que mata e o que não mata aqui das Lucky Block E daí a gente pode se preparar depois Pra não ter os falecimentos na hora da Da briga doida, viu Ó Tô cheio de flor aqui Eu vou tirar todas essas flores aqui Que não vou usar pra nada, velho Deixa eu tirar esse negócio Tirar aqui também Aqui também Já Um monte de tranqueira que eu tô aqui Nossa, eu vou falecer Os bichos tão me matando Os bichos tão te derrotando Mano, é muito item que vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pega, 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 pega Cadê, cadê, cadê Onde tá Onde tá Isso que é da hora desse vídeo, galera Você viu o item caiu Ai, meu Deus do céu Eu preciso pegar ele Eu preciso pegar aquele item Será que eu perdi? Eu perdi Eu perdi um item muito poderoso Não vou nem falar qual que é Que item Meu Deus Não vou falar Ai, eu vou pegar Fala sim Fala sim No fundo do mar Nossa, esse vídeo tá muito da hora, mano Eu peguei no fundo do mar Uma poção boa Mentira, você nadou lá no fundo Pra pegar? E peguei a poção lá no fundo, mano Ah, mano Não acredito Nossa Essa foi boa A galera viu, mano Boa Tem que apelar, mano É PVP Isso aqui não é brincadeira Ai, eu não sei se eu vou pular Pra pegar esses itens, não Ai, ainda bem que caiu aqui, ó Na beira Ah, cadê? Eu não consigo pegar esses itens É, por isso que é difícil, mano Por isso que é muito difícil Deixa eu jogar pra fora Peguei, boa Ai, que bonito esse item aqui que eu peguei Ó, falta pouco tempo, hein Falta pouco tempo Uns dois minutinhos Pouco tempo falta quanto? Uns dois minutinhos falta Só? É Por isso que é difícil A gente vai estar com pouco item, mano Meu Deus do céu Ai, peguei um item bom Cadê? 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 Onde tá? Ai, meu Deus Cadê? O que é isso? É o Pingo que tá aqui? Ó, Pingo Sai nessa Pegou minha espada, mano Pode devolver Não, não, não Você pegou minha espada Nossa, que cachorro mais levado, mano Pode devolver minha espada Pingo tá ligeiro Não pegou, não Não pegou, não pegou Eu achei que tinha pego Ó, o que você tá fazendo aqui do meu lado? Eu vou te dar umas pancadas aqui, ó Não sou eu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu quebrei a Lucky Block E apareceu os irmãos Os irmãos do Pingo E eu achei que você Porque ele tava aí Em cima da água, mano Boiando, tá ligado? Ele tava olhando Os irmãos do Pingo eram o Pingo Eu achei que os irmãos do Pingo eram o Pingo, galera Ó, seguinte Um minutinho Pra gente finalizar esse negócio aqui Eu já vou já Já vou fazer algumas coisas ali Eu sei que vai dar problema É melhor fazer meus itens Já já vocês vão querer me derrotar Eu sei como vocês são Ai, já tem que fazer o item agora É, o PVP vai tá liberado daqui um minuto Deixa eu correr Valeu, valeu pelos itens aqui Ai, que eu caí Eu fui a caralho Ai, que isso? Lagou, caí, mano Não, aí, viu? Fui comemorar, velho Ih, tá vendo? Boa, boa Deixa eu subir Tem um monte de bagulho de selva aqui A gente virou Tarzan Boa Isso Ao que parece sim Muito bem, ó Trinta segundos pra gente começar o PVP É melhor vocês se prepararem Eu não tenho item Eu não tenho item Nossa, eu dei muita sorte Dei muita sorte Ó, vinte segundos, viu? Ó, vou contando mais ou menos na minha cabeça Boa Ai, meu Deus Dez Não, não, peraí O quê? Não tem nada a ver, não Nossa, eu tenho certeza Ó, cinco Nossa, eu não tenho madeira Quatro Três Pode valer, pode valer Ou vocês vão arregar Não, pera um pouquinho Ah, bebê Kira Isso aqui é um vídeo de... Pode valer, pode valer Então tá valendo, galera Não, pera, pera, pera Já tomou, bebê Fidelis Ai, ai, ai Tomou Ai, nossa Vou, 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 vou Vou focar Cadê o pingo? Não dá pra saber quem é o pingo Ele tá... Tem um monte de pingo aqui, velho Boa, 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 boa O pingo tá se camuflando Ah, meu Deus do céu Oh, verdade, verdade Dá a barra Limpa, limpa as vidas Limpa as vidas Limpa as vidas A gente tá valendo Limpa as vidas Ah, beleza, peraí Limpa a vida rapidinho Vai Três Peraí, peraí Dois Até só de bebê Rick Um Valendo Valendo Vai, pancadaria Pra outro lado Nossa, doida Vai, tá, vai, tá, vai Nossa, bagulho, tá, dor Não tô nem sabendo Que eu tô fazendo Não sei nem o que eu tô fazendo, mano Nossa senhora Tá louco, tá louco Sai, 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 sai Peguei fogo Nossa Morri E caiu o Fidelis Bebê Fidelis Foi derrotado um pouco Nossa Cai na água Ai, meu Deus Ainda vem que cair na água, hein Que isso, vou voltar Eu quero voltar pra luta Boa Boa Você saiu o pingo Boa É, então, mano Você confundiu também, né Eu confundi, mas eles confundem Olha lá, Bebê Fidelis Tava derrotando o irmão do pingo, mano Peguei fogo Peguei fogo, mano Que que é? O que que tava com esse item poderoso? Eu Eu também tô Mano, Bebê Fidelis Foca Bebê Fidelis Ele tá com a arma poderosa Foca ele, foca ele, mano Ele tá forte, ele tá forte Tá forte, tá forte Foi morto Muito forte, mano Que isso Nossa, ele tá com a espada muito boa Meu Deus Não vai dar não, velho Não vai dar não Olha quando ele joga pra gente pra longe, velho Foca o pingo O pingo tá derrotando todo mundo O pingo? Nossa É o pingo? É o pingo? Sim, ó Quem que tá com a espada super poderosa? Eu tô com uma espada super poderosa aqui, ó Não Ele quer me jogar lá embaixo Eu acho que o pingo me matou Olha aí, o pingo tá derrotando todo mundo Derrotando todo mundo Eu vou pegar ele agora Vamos pegar ele, vamos pegar ele Aqui, ó Lembrando, dica Tenta não jogar pra fora Não morre, mano Tenta jogar pra fora Tenta jogar pra fora do mar é ruim Por causa que senão ele não falece, entendeu? É, ó Eu vou pegar ele Não, se jogar pra fora na água Ai, é ruim Boa, 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 boa Ele nunca derrota Vou comer a maçã Vou comer a maçã Que bagulho E bebê Fidelis Foca o bebê Rick também Ele tá forte, mano Nem tem que focar eles Ele não morreu nem uma vez Nenhum pingo Pega ele, bebê Fidelis Pega ele, mano Vamos fazer duplo agora Porque senão a gente perde É, vocês estão Ai, ai, ai Ai, que isso, mano Eu vou é fugir desse negócio Vocês estão botando fogo em mim Não vai fugir nada Eu vou matar ele Vou matar ele, bebê Fidelis Deixa eu ver Ai, meu Deus Deixa eu tirar os itens Ai, cadê ele, cadê ele Vou tirar os itens ruins Que isso, meu Que isso, que isso Vem lá atrás de mim, mano Cadê, cadê ele Ai, joga meu item fora Joga meu item fora Cadê meu item Cadê meu item Eu vou pegar seu item Ai, não é possível Pior que pode mesmo Pior que pode Nossa Tem muito item no fundo do mar, galera O pingo tá na maldade O pingo tá muito na maldade aqui O pingo tá muito poderoso Ô, 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 bebê Rick Você tá se escondendo de mim, é? Não tô Tem um item lá no fundo do mar Muito bom Eu tô querendo pegar ele Meu Deus E aí, B10 Vou focar o pingo com você, mano Tô tentando voltar Tô aqui com o pingão, ó Ai, tô tentando voltar Ó, dois minutos Pro último lugar Ai, pro último lugar Ser eliminado Dois minutos agora Boa, boa Mano, que da hora Pega o pingo, pega o pingo É vídeo de batalha Ai, boa Vamos subir, vamos subir Ai, minha picareta Foi embora, velho Ai, meu, tá difícil Eu me dei mal, velho Joguei fora Boa, boa, boa É difícil tirar a pelepen na água, mano É, então Por isso que eu falei que é bom A gente ficar aqui em cima Na terra E tentar não derrubar Porque senão não derrota Boa Verdade, mano Tô subindo de novo Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê o pingo, mano O pingo não foi derrotado Nenhuma vez Vou focar ele, velho Vou achar ele Ai, que é isso Nossa, que poder é esse Cadê o pingo, cadê o pingo Ele tá ali, ó Tá escondido ele Vou pegar, vou pegar ele Pega, pega, pega Nossa, que loucura que tá isso Tô batendo todo mundo Nossa O pingo não falece nunca Cadê, cadê Ó, dificulte tá Vamos fazer o seguinte Dificulte 1 agora Vamos botar dificulte 1 Pra falecer mais agora E faltando 1 minuto Eu vou botar no 2 Regras novas Regras novas O bebê Fidelis Eu sou o Interpio Ai, que é isso Pingo tá muito bom Que é isso Nossa Pingo tá muito poderoso Pingo tá muito poderoso Ai, não Não vou usar isso agora Aê, pingão Agora você vai ver Agora você vai ver Vem, 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 vem Vou atrás dele agora Vou atrás dele Vou lá no fundo do mar Boa Meu pingo tá muito poderoso Tá muito poderoso Deu atado Nossa, essa foi boa Isso foi legal Vem no mar agora Não, trégua, trégua, trégua Vou voltar, vou voltar Não dá pra botar aqui na água Trégua, trégua Vamos dar trégua pra quem cair no mar Hã? Eu acho que eu tô sem comida Teve probleminha Vai ter que quebrar Lucky Block Pingão, tomou muito combo Meu, não viu Boa, boa, boa Ai, mas o Fidelis me bateu E agora eu preciso voltar Que isso, que isso Pingo, pingo, pingo Tá na água Vou dar trégua Vou dar trégua Vou subir agora Trinta segundos Vou dar dificulte dois agora Dificulte dois Ai, meu Deus Eu preciso pegar comida Ah, é? Então Isso que é da hora Boa Dificulte dois Bebe Fidelis Agora veio o diamante Ai, Fidelis Suave, véi Ah, apareceu Boa Bebe Fidelis tá em último, mano Boa Boa Pingão Pingão Vai tomar um combo Tomou combo Dez segundos Boa Prepar de comida Tem que focar agora o Bebe Kira Cadê o Bebe Kira? Por que Bebe Kira? Tá, tá, tá Não, deixa o Bebe Kira em paz Ah, o pingo aqui Ai, 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 ai Boa Bebe Fidelis Pode ficar de observador Ai, já era Nessa partida não foi bom pra você Ah, não foi bom Agora Mas, mano Pode ficar dando dica aí pra gente, mano E você pode fazer o seguinte Pode atrapalhar nós No Game Mod 1, beleza? Bota bloco Que, molhou Pode, pode meter o louco Pode ajudar também Bota uns blocos na água Pra ajudar quando a gente cair Que isso? Tudo bem Poderosíssimo Poderoso Poderoso Ai, que isso? Abriu um baú Sai, pingo Ai, eu perdi meu item Eu joguei meu item pra fora Eu joguei meu item pra fora Cadê minhas maçãs? Eu joguei Ai, eu fui muito burro, velho Joguei minhas maçãs pra fora Sem querer, velho Ó, um minuto pro terceiro lugar Embora Pro Beleléu agora Ai, que isso? Eu não posso perder Ó, vou jogar uma maçã aqui, ó Joguei duas maçãs douradas Meu Deus Mas não pode ser da Não pode ser da OP Não pode ser da OP Tem que ser só da OP Não, não é OP, não Ah, tá Pelo amor de Deus Ai, acabou minha espada, mano Ai, boa Vou pegar uma maçã, mano Boa, 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 boa Ai, que isso? Ó, trégua, trégua Trégua, tô dando trégua Tô dando trégua Trinta segundos Trinta segundos Ó, vou jogar uma espada boa Aqui no meio, hein Quem pegar, pegou Ô, louco Espada boa aqui no meio Peguei, mas tá muito ruim Essa espada já Tá desgastada, mano O que é isso, pingão? Nossa, já taquei fogo nele Tem diamante Cadê meus diamantes? Olha, esperto O Pingo O Pingo viu que Eu botei fogo nele E aí ele botou Acabou Terceiro lugar Acho que é o Kira, né? Sim, eliminado Tá, eu e o Pingo na doideira agora Eu e o Pingo na doideira Ô, bebê Kira e bebê Fidelis Pode usar os itens agora Pra ajudar a gente E pra atrapalhar a gente também Pode botar fogo nos dois Pode Eu vou jogar uma porção de força Pode tacar flechada Pode fazer tudo, mano Boa Ai, nossa O Pingo é muito poderoso Ai Eu vou esconder aqui Vamos ver quem vai sobreviver A isso daqui Ai Lava, lava, lava Nossa Vocês vão botar lava aqui em cima? Nossa Eu vou botar lava Agora tá difícil Tá, conta aí, bebê Fidelis Um minuto pra nós aí, mano Beleza Boa, boa, boa Tem que pôr mais lava Ai, eu não posso ser derrotando Comi maçã Boa, Adel O Pingo Ai, meu Deus Tem mais tempo, o Pingo Vai, Pingo Eu vou correr dele Eu vou correr dele aqui Eu não posso morrer, mano Não posso morrer Eu tô pegando fogo Eu vou sair daqui Tá difícil, tá difícil Ai, eu vou morrer Bebê, não vale mais sair da ilha, mano Não vale sair da ilha, ai, meu Deus Não vale mais sair da ilha É a regra nova Regra nova, ai, 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 ai Ai, eu vou desviar, vou desviar Cadê o Pingo? O Pingo também não vale, hein Não vale que não Ai, eu não quero Toma Quanto tempo, bebê Fidelis? Ele me jogou na lava, mano Faltam 30 segundos 30 segundos Vou lançar um monte de flecha agora Vocês podem me prejudicar agora Porque tá 3 a 1 Ai, meu Deus Agora é flecha no Pingo Flecha no bebê Fidelis Ai, eu caí na água, mano Cai na água, barraquil Cai na água, barraquil Vai, cai na água, barraquil Calma aí, me dá um segundo só agora Cai na água, barraquil Eu preciso voltar, não consigo voltar Se você derrubar ele Você tem que derrubar ele duas vezes Vai faltar poucos segundos Eu preciso subir, eu preciso subir Pause no tempo, pause no tempo Eu preciso subir Eu preciso subir, eu não consigo Cadê você, bebê? Eu vou voltar aí Eu tenho que voltar aí pra continuar Vai ser os últimos 20 segundos então, tá? Tá bom, beleza Então vai Valendo 3, 2, 1, valendo E aí, pingão, beleza? Ai, tem dinamite Tem dinamite Já foi derrotado E agora eu vou ter que tomar o leite Vou ter que tomar o leite Toca a flecha nele, bebê Fidel Tá aqui, ó Acabou, acabou Inacível Faleci, velho Mas é, acabou, acabou 3, 2, 1 E acabou Acabou BB Rick Doideu na área ganhou Parede de Luck Block no mar Foi muito disputado essa coisa BB Rick profissional dessa vez, mano Nossa, eu tento representar no PVP Mas até câncer, velho Olha, meus bracinhos tá como? Consegui nem mais segurar minha espada Gostei Você gostou, pessoal? Eu adorei, mano Eu gostei muito E você, Pingo? Gostou? Escreve no chat aí pra galera ver Ó, tá explodindo tudo ali, ó E é isso, galera Se gostaram, deixa nos comentários Deixa gostei Manda pros seus amigos Bastantão Vídeo todo dia, 7 da noite Então é isso Até a próxima Falou, valeu E fomos Isso mesmo Gostei demais Quase ganhou Parabéns pro Pingo Foi muito bem nesse vídeo Tchau Tchau